Eu digo, Sr. Presidente, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo. E o Brasil não é um país onde tem corrupção que os outros países não têm. O problema é que nos outros países cada um paga a sua conta e a sua parcela. E no Brasil ninguém paga nada. No Brasil não acontece nada, absolutamente nada. Reparem, não pagou a contribuição 900 dólares de uma empregada doméstica. Afasta-se. E aqui, na nossa querida Câmara dos Deputados, é eleito o corregedor. O parlamentar que vai fiscalizar a atuação dos 500 parlamentares do cidadão. Foi dono de um castelo espetacular. 35 suítes. 7 mil metros quadrados de construção. 250 hectares da área. Eleito o corregedor da Câmara dos Deputados. Primeira atitude dele. A Câmara não deve mais julgar parlamentar. Tem que seguir a Comissão de Ética. Parlamentar tem que ser analisado os seus atos pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a amizade é muito grande e faz com que ninguém julgue ninguém. Em primeiro lugar, eu acho, Sr. Presidente, que esse ilustre corrededor deve renunciar. Aliás, parece que ele não vai precisar nem renunciar. Vão alterar o regimento da Câmara, onde o segundo vice-presidente vai deixar de ter as atribuições de corregedor. Mas dizem que a atribuição de corregedor será indicada por um homem da confiança do Presidente da Câmara. Com todo o respeito ao Presidente Michel Temer, que eu acho que ele tem todas as condições para fazer essa indicação, eu acho que tem que ser eleito pela Câmara.